Olá amigas, bem-vindo a mais um vídeo desse canal, vocês estão bem, hein? Espero muito que sim, porque com nós tá tudo bem, graças a Deus já inicio o vídeo fazendo o quê, minha filha? Adiantando o meu lado, fazendo o impossível pra deixar mais prático o meu dia a dia, ganhei esses potinhos lindos que tem me ajudado e muito na minha rotina corrida. Na minha cabeça de ogro, eu achava que separando a comida ia dar mais trabalho pra mim, porque daí ia acumular muita panela pra lavar, que nada, minha filha, adianta muito o lado da gente, porque daí se separa por potinho, aí eu posso sair tranquilamente pra levar as crianças em médica, em terapia, e quando eu vou chegar, tem comida fresquinha, guarda na geladeira, é só esquentar e ficar muito bom. Eu tiro um dia só pra fazer isso, pra cozinhar, né? Daí eu tô separando em potinho o feijão, a mistura e o arroz, fica mil de bom. Olha só, minha filha, se tua vida for corrida igual a minha, só vai. Teste na casa de vocês, depois vocês me contam o que vocês acham. Eu tô amando a praticidade da vida da dona de casa Nutella. Brincadeira, gente, mas tudo que adianta nosso lado, nós temos que ir, tem que se enfiar de cabeça e corpo, porque minha filha, serviço de casa brota, né? Então tudo que agiliza ali pra nós, que tiver na mão, seja bem-vindo na nossa vida. Bora lá dar uma manutenção aqui na minha geladeira sempre, gente. Olha, sempre quando eu vou guardar alguma coisa aí, eu dou uma manutenção nela. Eu passo um paninho, eu arrumo, porque vira e mexe, minha geladeira tá passando uma dispensa. Fica a coisa mais horrorosa da vida de se ver. Limpar a geladeira é uma coisa que eu não gosto muito aqui dentro de casa. Eu só limpo, porque se não limpar, tem uma alma viva que vai fazer isso pra mim. Daí eu sempre mantenho ela, porque vira e mexe marido do Rubaçuco, filho do Rubanescal, e vai criando aquela crasqueira, né? Então a gente mantendo fica mais fácil pra gente mesma. Eu vi bastante gente que coloca, né, um paninho ou um prasco pra proteger a geladeira, mas eu acho que pra mim não seria prático. Daí ia acumular mais roupa pra me lavar e eu tô fugindo de roupa, minha filha. Deu, deixa assim mesmo, vou limpando do jeito que dá. Mas tem gente que coloca organizador também, eu acho bem legal. Eu coloquei dois potes na parte de fruta ali, tá mantendo mais limpo. Tô gostando bastante dessa dica aí, porque daí quando eu for limpar, eu só retiro elas, passo um paninho ali e fica tudo limpinho também. Mas convenhamos, né, a gente não gosta de limpar a geladeira, mas só de pensar que antigamente, minha filha, tinha que descongelar e a gente alagava a casa inteira pra poder limpar uma geladeira, a gente tinha que erguer a mão pro céu e agradecer a Deus pela oportunidade de ter uma geladeira linda e bonita que não congele mais, olha só. Geladeira é vida na vida do ser humano. Já vivi sem geladeira por algum tempo, minha filha, isso daqui não é vida, né? Nem que seja aquela que descongele, que alague tudo, mas tendo o gelo ali é o que importa. Eu sou aquela dona de casa que quando eu gosto de um produto de limpeza, eu gosto do produto de limpeza, minha filha. Eu tô limpando a casa inteira com esse álcool, eu tô desefectando, é tudo. Tô gostando muito dele porque ele não manja meus trens, então eu tô passando nos inox, tá ficando limpinho, fica brilhoso, sabe? Não fica engordurado, então eu tô gostando bastante. Sem salário pra me colocar no borrifador, que eu comprei, né? Fiquei tão feliz, gente. Tão feliz de ter encontrado o borrifador, tomei coragem e comprei, né? Porque ele não é baratinho, né? Você não encontra menos de 10 reais aqui pela cidade. Encontrei ele e comprei, né? Tava toda feliz lá com o meu limpa-vidro dentro dele, limpando tudo, né? Bem Nutella. Meus cílios quebraram o meu trens, jogaram no lixo com limpa-vidro e tudo. Drento, eu quase tive um treco quando eu vi. Daí você pergunta quem que foi. Daí não é ninguém, resumindo tudo. Perdi o borrifador e meu limpa-vidro inteirinho, novinho. Criança sendo criança, né? Pelo menos no bebeiro tão vivo, graças a Deus. Tô falando, nossa missão na vida é o quê? Limpar a casa, lavar a roupa, manter nosso cio vivo e é isso aí. A gente só vai viver e sobreviver nessa vida como que dá. E aí, minha filha, tu já limpou sua casa hoje? Você não limpou, só vai. Bora lá pegar firme comigo, né? Leva ajuda com você. Falando drento mesmo. Tu para de ficar me julgando porque eu falo drento mesmo, porque eu já tentei mudar essa bagaceira, não muda. E vamos que vamos. Vamos pegar firme nesse estranho aí também. Pense numa pessoa que é julgada, condenada e maltratada. Sou eu, só porque eu falo drento. Pelo amor de Deus, tanta coisa que a gente fala de bonito, né? A gente tem a própria riqueza. A gente tem a própria barba em pessoa. Tá vendo que como a gente é linda, para de ficar corrigindo o ser humano. Todo mundo tem erro. Oxe, eu não tirava mais que cinco em português. Por que eu vou ficar me cobrando, me lastimando por isso? Quando a professora estava lá, né? Dando lição, ensinando o ser humano a ser gente na vida. Eu estava conversando. E você quer que seja diferente a... O palavreado da pessoa é impossível. Então, tu me deixa com o meu drento aí. Vamos embora limpar a casa, minha filha. Que eu sei que o serviço está tendo aí também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí